Bom dia, senhor Zé, que é o vereador mais velho, eu saludo a todos os vereadores. Em nome de secretária Márcia, eu saludo a todas as mulheres. E em nome de doutor Mourão, eu saludo a todos. Para vocês, uma boa tarde. Eu quero dizer a vocês que o nosso prefeito está de parabéns por inaugurar uma obra dessa, uma obra bonita, uma escola bonita. E mais, tão de parabéns a que vocês, o povo da Barra do Sul, o povo recebeu uma obra bonita dessa. E eu quero dizer também que dias melhores virão, e eu tenho certeza, doutor Mourão, como você vai inaugurar mais obra aqui na Barra do Sul. Essa é a nossa palavra.